Olá, amigos de Calcai e toda a região metropolitana e que acompanham o Portal Esportivo, a maior revista esportiva digital regional. Estamos com os dois dos três zagueiros aí que estão aí na, entre aspas, disputa aí pela titularidade, sendo que o Cirocina não joga no mês de semana por questão de ter se jogar em Amarelo, o Potiguar e também o Rony Lobo. Temos também o Willian. Queria primeiro falar com o Potiguar, como é que o Potiguar está observando essa campanha do time e preparado se o professor precisar para o jogo diante do Horizonte? Sim, estou preparado. E também pela campanha do nosso time, a gente vem fazendo um belo trabalho, e o intuito é buscar coisas grandes. Agora, quem está no banco está com uma vontade tremenda de mostrar serviço, é por aí? Sim, a vontade é a mesma, tanto de quem está jogando e de quem está no banco, que a gente tem que estar mostrando o nosso trabalho e quando aparecer o portado tem que estar preparado. Agora, como é que vocês analisam esse jogo diante do Horizonte, o time que está lá embaixo? Mas é sempre o jogo mais difícil, né, o Potiguar? Pelo fato do time, deles precisar de resultado e a todo custo, né? Sim, é um jogo difícil. Apesar de ele estar numa má campanha, mas lá tem grandes profissionais e a gente tem que ter respeito por eles. Tá bom. Falando com o Potiguar, agora vamos falar com o Rony Lobo, que é outro zagueiro da equipe. Rony, como é que você está fisicamente? Como é que está o... A defesa está bem também, mas vocês estão ali, né? Se der brecha, nós estamos juntos, né? É, a gente tem uma boa base de zagueiros, a gente tem cinco zagueiros muito bons ao alcance de ser titulares e o professor, quem ele definir, eu, o Potiguar, o Rony, a gente vai entrar e vai dar de conta ali. Quem entrar vai dar de conta. Como é que vocês analisam um jogo como esse? Como se ganha um jogo como esse vindo de um time que vem desesperado a todos os custos procurando ganhar? O jogo dá tranquilidade, tem que estar ligado, tem que estar no 220, o jogo inteiro, como se joga uma batida como esse? É, a gente tem que botar a bolinha no chão, trabalhar, fazer o nosso jogo, que é como a gente sempre vem trabalhando bolinha no chão, trabalhando, chegando no ataque, fazer o gol, né? E agora o jogo vai ser muito difícil, a gente já sabe disso que o jogo vai ser difícil por conta de ser um adversário que está precisando do resultado, agora nós vamos pra cima, atrás da vitória, se Deus quiser sair com os três pontos. Pra encerrar, com vocês dois aí, como é que é esse entusamento de zagueiros ali fora de campo e tal? Tem essa coisa da amizade, da coisa toda, o Potiguar e o Rony? Sim, com certeza, tem amizade da gente, é grande parceiro e tem que levar isso pra dentro de campo também. É demais, pode ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.